Onze minutinhos, né? Estamos de volta, programa Tribuna Livre News. Olha, eu falei aqui que nós estamos recebendo aqui a Rufa Gundes, né? Ela seria a diretora, né? Da do projeto de cinema, mas ela não é diretora não, na realidade ela é produtora executiva. Vamos bater um papo com ela, vamos falar sobre este evento, né? Que acontece aqui na nossa cidade, evento que acontece hoje, vou ver se tá certinho o microfone aí. Bom dia. Bom dia. E aí, tudo bem? Tudo bem. Tava comentando aqui, Nelson, como a cidade cresceu, né? Que lindo que tá a Astorga, gente. É, a Astorga é uma, é a rainha da amizade, ela tem esse título, né? Que delícia, eu estive aqui há muitos anos, há vinte anos, cê tá falando aí que hoje é o dia do teatro, né? É o dia do teatro. E por acaso eu sou atriz de teatro, né? Legal. Estou aqui trabalhando no projeto, nesse projeto maravilhoso que vocês estão recebendo hoje na produção executiva e mais a minha profissão é é atriz, né? Primeiramente eu sou atriz e daí vem desenrolando todas as outras funções que o ator, a atriz tem que desenvolver, né? Pra poder também sobreviver financeiramente, né gente? Que não é nada fácil viver de arte, mas é possível. Explica pra nós um pouco, o que que é a Casa do Verbo? A Casa do Verbo é uma empresa de assessoria artística. Ela presta assessoria artística? Isso, pra todas as áreas que envolvem a a arte e a cultura. É de Maringá. É de Campo Morão. De Campo Morão. Isso, ela pertence ao Francisco Pinheiro. Então ele é o nosso coordenador geral, né? Que tá agora à frente desse projeto que é o Cinema na Praça. O Cinema na Praça é um projeto da Secretaria do Estado da Cultura. Eh foi desenvolvido através da Secretaria da Cultura. Eh abriram-se editais pra dar fomento ao audiovisual. E dentro desta modalidade foi, foram escolhidos algumas, foi eh vencido daí no caso no edital algumas empresas e a empresa Casa do Verbo foi uma das agraciadas nesse edital. Eh nós estamos percorrendo desde fevereiro todo o interior aqui do Paraná. Ao todo essa carreta vai estar finalizando os sessenta e cinco municípios nós estamos atendendo. Então são municípios que fizeram a inscrição pra receber o projeto na Secretaria do Estado da Cultura e passaram pondo eh projeto município, né? A prioridade são municípios que não tenham sala de exibição de cinema. Justo a favorecer, né? A a essas comunidades, essas pessoas que não acessam a a a sala de cinema. Então vocês vão poder ver hoje toda a nossa estrutura, né? uma carreta grande e é montado no na carreta um painel de LED de última geração, de alta definição, a gente traz o equipamento de som, eh uma logística de quatrocentas cadeiras, né? A gente também traz todo o equipamento que pode realmente proporcionar um uma experiência de uma sala de cinema e a diferença é que é um cinema céu aberto, né? Então fica muito gostoso. Gratuito ou todo mundo pode? Tudo gratuito. Família pode vir? Toda família. Inclusive o projeto ele chega nos municípios sem nenhum custo, né? Ele já vem patrocinado integralmente pela lei Paulo Gustavo, que é uma lei que foi criada, né? No Ministério da Cultura. Então tudo que chega aqui pelo projeto lei Paulo Gustavo já vem patrocinado. Então o município não desembolsa nem um centavo, o que é mais gostoso ainda, né? Inclusive no cinema não pode faltar pipoca, né? E a gente traz também a pipoca. Então até a pipoca que vai ser. Então vai ter pipoca também. Gratuitamente. Nós temos aqui, a gente prepara tudo, é uma pipoquinha feita assim na hora mesmo, todo mundo ia ter distribuído gratuitamente. É, para nos mais perientes, eu assim, bem do cinema quando eu era criança, tinha que ter pipoca. É isso, eu sou. O projeto Contura Té, a gente traz essa cidade que significa aí na praça, pras burdas, nós temos tradução, né? Todos os dois filmes serão exibidos na tradução, né? De nais. Nós trouxemos abafadores, não são fones de ouvido, são abafadores. Justamente pra atender essas pessoas. E também pras pessoas cegas ou com baixa visão, a gente traz um equipamento chamado audiodescrição. Esse equipamento, ele permite que a pessoa que cega ou com baixa visão acompanhe simultaneamente tudo que tá acontecendo no no filme. Então, ele vai fazendo a descrição cena por cena de todos os filmes, dos dois filmes. Então, é muito bacana, né? Quais os filmes que passam, por exemplo, vai passar hoje aqui na praça? Hoje, às dezenove horas, é um filme de animação, os dois filmes são nacionais, tá? Feito e produzido por artistas brasileiros. Então, o primeiro filme, as aventuras do avião vermelho, é um filme de animação de uma equipe lá do Rio Grande Sul, que é belíssimo o filme, muito gostoso. Na sequência, a gente exibe o filme O Palhaço, que é com o ator e diretor Celton Mello, né? E grande elenco. Então, também é um filme muito gostoso, que é justamente pra pra tá atendendo toda a família. Então, é um filme leve, né? Bem gostoso pra atender toda a família. Então, os pais podem levar as crianças às dezenove pro filme de animação e já ficar pro segundo filme, que é o filme O Palhaço. Então, as duas sessões são bem grudadinhas, né? Bem pertinhos uma da outra e pra proporcionar justamente esse 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 clima gostoso do cinema. Dezenove horas, sete da noite, começa. Começa. A primeira. A primeira. As aventuras do avião vermelho. Na sequência, a gente já exibe o filme O Palhaço, mais ou menos. Qual a duração mais ou menos? Vinte e trinta, mais ou menos. Isso. Tá, seria em torno de de. Os dois filmes. Uma hora e meia, uma hora e meia, mais ou menos, por filme. É, tem a duração de uma hora e dez, uma hora e vinte, no máximo, né? E antes a gente também exibe um um curta de oito minutos, que é muito bonitinho, então vale a pena sair de casa hoje pra vir prestigiar o cinema na praça. E é acessível a todos, né? Acessível a todos, né? Então. Pessoas com problema, locomotora, pode vir também. Pode vir também, tem a, nós temos as cadeiras prioritárias, tá? Que são sinalizadas ali, a nossa equipe tá preparada pra atender todo mundo e proporcionar um melhor conforto pra todos. Quantos assentos vão ser instalados? Quatro, quatro cento. Um pouquinho que está daqui, né? Tá vendo o movimento montar. Estiveram ontem e. É, Nelson, todos os que nós passamos, a aceitação do público tem sido assim, cem por cento. Então estão muito movimentos, as pessoas vão, assistem com pipoca, tiram os nossos Instagramados, então sendo um evento, um projeto bonito. Outro detalhe, realizado no município, também gera a necessidade de ter uma sala de de cinema. Então em em vários municípios que a gente tem passado, a administração pública tá vendo essa necessidade e essa possibilidade de, né? Reaver também essas salas de cinema, isso é muito importante. Isso é que gera, né? A cultura, a arte pro município. Na realidade, cinema é cultura, né? Sim, a necessidade, né? Tudo que você assiste, você aprende com tudo, né? Por mais que hoje a gente tem esse acesso, né? A a a TV em casa, ai, mas a minha TV é gigante. Internet. Não sei o que. Mas o clima do cinema é diferenciado, né? Não é tudo diferente, né? Tem filme que é só no cinema que fica gostoso, né? Eu lembro que eu morava em São Paulo, eu assisti o Terremoto. Naquele filme, o Terremoto, quando ele estreou, que foi o maior sucesso, eu tava dentro do cinema, fiquei apavorado. Sim. Eu parecia que estremecia tudo dentro do cinema, o som, aquele negócio, é muito gostoso, gente. E a gente teve essa preocupação também, porque o nosso som, ele também é bem pro pro cinema mesmo, ele ele é equalizado pra dar essa sensação. Pro ambiente fechado. Pro ambiente fechado, né? Então, é. E na praça, ela dá, dá ou essa sensação também dá, né? Sim, sim, quando a gente chega, a gente já vê a iluminação pra diminuir, pra deixar, apesar que o telão, eh, poderia ter ser exibido até durante o dia, porque a definição dele é maravilhosa, você vai ver lá. Mas, pra dar esse climinha mesmo do cinema, a gente, né, prefere também fazer à noite. E daí, quanto mais escurinho assim, mais gosto. Ô, vamos pra mais uma linha comercial, em seguida, a gente já volta falando novamente sobre esse, esse projeto que acontece hoje, nós não falamos ainda qual praça que é, mas o pessoal já deve saber, né? Exato. Mas daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, a gente volta. Em busca de uma clínica confiável de medicina e segurança do trabalho, conheça o Instituto Azo, assistência completa para a sua empresa e funcionários. No Instituto Azo, oferecemos soluções para garantir a saúde e segurança no ambiente de trabalho. Nossos serviços especializados ajudam a manter sua equipe protegida e sua empresa em conformidade com a legislação atual. Contate-nos agora mesmo pelo quatro quatro nove nove oito sete cinco três sete zero cinco ou visite-nos na Avenida Presidente Epitácio trinta e seis em Astorga, Instituto Azo, saúde e segurança no trabalho, porque cuidar do seu negócio é a nossa prioridade. Matos Odontologia, Odontologia especializada desde dois mil e um, ortodontia, implantes e harmonização orofacial, doutor Aram Matos e sua esposa doutora Luciane Matos. Nossa família, cuidando com o amor da sua família. Matos Odontologia, telefone quarenta e quatro nove 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 onze cinco nove três três. WhatsApp nove 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 zero três trinta e três noventa e nove. No Instagram, Aram Matos Odonto. Facebook, Matos Odontologia. Matos Odontologia. Kelly Calçados, a melhor loja da cidade e da região, atendendo sua família há trinta e sete anos em Astorga. Sempre trazendo grandes novidades em marcas e modelos. Confira toda a coleção feminina, masculina e infantil, bolsas, carteiras, meias, roupas de academia e a linha da Capodarte. Sempre com muitas novidades. Kelly Calçados, com o melhor preço, as melhores marcas e o maior prazo. Parcele suas compras no cartão sem juros em até oito vezes. Acompanhe nossas novidades em nosso Instagram e Facebook. WhatsApp quarenta e quatro nove nove sete três zero meia meia zero um. Giovana Cosméticos e Acessórios. Na Giovana Cosméticos e Acessórios você encontra tudo em cosméticos e acessórios, shampoo, condicionadores, maquiagens, tintas para cabelos, perfumes nacionais e importados masculinos e femininos. Aqui você também encontra uma grande linha de esmaltes. Já na linha de Acessórios temos bonés, relógios, malas de viagem, carteiras, toucas, canecas Stanley e muito mais. Giovana Cosméticos em três endereços pra você. Loja um na Avenida Interventor Manoel Ribas número cento e dezoito. Loja dois na Avenida Presidente Vargas número duzentos e vinte e nove em Astorga e em Sabaldia na Avenida Campos Sales número quarenta e três. Ainda tem Giovana Kids, brinquedos em geral para todas as crianças. Na Avenida Interventor Manoel Ribas número setenta e um. Giovana Cosméticos e Acessórios tudo pra você. Agropet Agropecuária. Para o seu animalzinho que está precisando de ração, shampoo, sabonetes, medicamentos, caminha, casinha, bebedouros, roupinhas e muito mais. E pra você tem churrasqueiras, tudo para jardinagens, botas, botinas, bonés, mudas para verdura, telas, ferramentas e tudo para pesca. Tudo isso você encontra na Agropet Agropecuária. Tudo para pesca, vasos, telas, videiros, roupinhas para o seu pet e muito mais. Agropet Agropecuária. Loja um na Avenida Presidente Vargas sete centos e vinte e três. Telefones quarenta e quatro nove 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 sete três meia quatro meia cinco. Loja dois Avenida São João quinhentos e trinta. Telefone quarenta e quatro nove 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 meia quatro onze nove sete. Toda semana tem uma oferta especial em ração. Agropet Agropecuária. Um grande amor por Astorga. É com esse firme propósito que peço seu voto para transformar a nossa cidade em um lugar melhor para todos. Representar você na Câmara Municipal será a minha missão. Lutando incansavelmente pelo desenvolvimento de políticas públicas que beneficiem toda a população. Eu sou o professor David Lino, formado em Direito, Letras e Administração. Estou com Bega e Juliano. Digite vinte e dois um dois três. Em cada canto do país. Eleitores e eleitoras de Astorga, de Sara, Tupinambá e Santa Zélia. Nas eleições municipais, vote Regi Peixoto, candidata a vereadora com o número treze e quatro cinco seis. Sua atuação na Câmara será voltada para assistência social e saúde e apoio às minorias. Ação e renda é mais emprego pra você. Vai de treze e pode. A nossa estrela vai brilhar. Vai de treze e vinte e dois. Olá, sou Hamilton Severino de Paula, candidato a vereador com o número vinte e dois duzentos e dois. apoio Bega e Juliano. E contamos com o voto de vocês. Vote Hamilton Severino de Paula, vinte e dois duzentos e dois. Até o dia seis com a vitória, se Deus quiser. Vinte e dois. Feito Bega. Vinte e dois. Vinte e dois. É Bega. Vota. Vinte e dois. Bega. 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 Juliano é vinte e dois. Bega. Bega. Vinte e dois. Pefeito Bega. Bega. Vinte e dois. Vinte e dois. Pega. Vinte e dois. Vota. 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 Bega. Vinte e dois. Prefeito Bega. Bega. Vinte e dois. Vinte e dois. É Bega. Vota. 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 Pega. Vinte e dois. Prefeito Bega. 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 A você, empresário, precisa com sete mil reais por mês em energia elétrica e está no grupo A, que é o grupo ligado à rede de alta tensão, cada no mercado livre de energia e economizar até trinta e cinco por cento na conta de luz. Venha falar com a Coppel, acesse o site Coppel Mercado Livre ponto com e calcule o seu desconto. A Coppel garante energia com economia para a sua empresa crescer. Coppel, por energia. São onze horas e vinte e sete minutinhos, estamos de volta, nós estamos conversando aqui com a a Rô, ela é produtora executiva, a Rô Fagundes, ela é produtora executiva do do projeto, né? Cinema em Casa. Nós falamos do projeto, Rô, mas não falamos onde vai ser. É eh cinema na praça, então vai ser numa praça. Tá, peraí, peraí, deixa eu ligar aqui que o seu microfone tá desligado. Vai ser na praça, né? Isso, na praça, aqui na praça central, né? Vai ser aqui na Hermelina Lopes Barroso, aqui no centro da cidade, em frente à prefeitura. É, pra não incomodar demais o comércio, a gente tá posicionando ali a nossa carreta já na frente da prefeitura ali, na transversal ali, né? Então já pra não atrapalhar muito o comércio em volta, né? Então vai ser na praça, não vai ser vai ser na rua. Na rua, em frente à prefeitura ali. Em frente à prefeitura, porque vocês vão poder observar que a carreta, o tamanho dela, a gente não consegue posicionar dentro da praça. Ah, tá, entendi. Vai ficar atravessada ali, né? Bem na frente do passo mesmo. É, vai ser praticamente na praça, né? Isso, mas é. Fechou a avenida ali, praticamente ali. Já integra tudo, né? Integra a praça também. Aham. Tá, e tem algum limite de idade pras pessoas? Não, 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 jamais. A gente. Não tem. A gente tem acessibilidade pra todo mundo. Então pode ir todo mundo, desde criança, pequena, até os os senhores e senhoras. Então quer dizer, tá aberto a todo mundo. E a classificação dos dois filmes é classificação livre. É livre, né? Então é já pensado mesmo pra proporcionar e possibilitar todas as idades. Legal, isso daí é uma novidade, né? A gente tá, a teve, agora, Pitagueiras ontem, né? Pitagueiras, é. Hoje nós estamos completando a quinquagésima. Nona. Cidade, né? Porque ao todo nós vamos percorrer sessenta e cinco. Então a gente já tá na nossa última rota desde de fevereiro rodando e a gente já tá ficando assim com aquele gostinho de quero mais, sabe? Então a equipe que tá aqui hoje, nós somos uma equipe eh de seis, sete profissionais, estamos aqui. quando a gente chega, a gente também eh utiliza a mão de obra local, a gente contrata, né? Algumas pessoas pra nos auxiliares tanto na montagem como na desmontagem. Então a gente também gera aí um o né? O esse mercado de trabalho aí pras pessoas. Então quando a gente chega, a gente monta toda a nossa estrutura, já desmonta, parte pra próxima cidade. Tá, por ser uma cidade, a história que tem aproximadamente vinte e seis mil habitantes, quatrocentas cadeiras, então é bom o pessoal chegar mais ou menos na hora, né? É, e outra outra sugestão também, Nelson, quem tiver essas cadeirinhas de praia ou banquetas, né? E quiser levar. Poder trazer também, né? Isso, pode trazer. Pra não correr o risco de ficar em pé, né? De ficar em pé, garante ali o lugar. É, porque ali são, vai dar duas horas, quase três horas de de filme mais ou menos, né? Isso, e o potencial da cidade, pelo que eu sei aqui, o pessoal gosta mesmo de participar. A história que tá carente de cinema, né? Olha só. Antigamente tinha o cinema, né? Fechou o cinema há muitos anos. Isso. E acho que tem mais de trinta anos, não, não, não funciona o cinema aqui. Eu sei, eu tô aqui há trinta e três, trinta e quatro anos. Eu lembro que tinha o cinema, a estrutura, mas não tinha, não passava os filmes, não tinha mais. E então o pessoal deve tá bem carente mesmo, né? De assistir aos filmes. E a gente tá chegando aqui hoje, então, pra fazer essa festa aí com todo mundo do cinema. Sétima Arte tá presente hoje aqui. Legal, então vamos reforçar o o convite. Dezenove horas hoje pra sair Melindo Lopes Barroso em frente, né? Em frente a prefeitura ali na rua vai ser. Às dezenove horas já damos início ao primeiro filme. Ao primeiro filme. Então é bom chegar um pouquinho antes, né? As pessoas que vieram pro centro. É, chega um pouquinho antes pra já escolher ali o lugar, né? Que achar mais gostosinho. Sai um pouco do sofá, gente, ficar na frente da televisão, assistindo às vezes um programa aí que não. Repetitivo. É, repetitivo, então. Você falou agora no começo do 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 teu programa da da saúde física. Então vamos falar também da saúde mental. Saúde mental. Sair de casa, sair do celular, eh conversar com pessoas, eh encontrar amigos que talvez há muito tempo você não encontra. Então é um bom momento pra gente tá aí, ó, possibilitando isso e vamos cuidar da nossa saúde mental também, né? E comer uma hipoquinha. De ficar muito tempo em casa, de ficar muito tempo no celular, a gente sabe que não faz bem, né? Tira a criança também da frente da tela, né? Vamos ver pra cá, essa praça tá tão bonita, né? Tem tantas possibilidades, tem brinquedo, tem tudo ali. Então venham curtir esse cineminha aqui com a gente. É, vai ser uma noite, vai ser uma noite interessante pra você fazer isso, aproveitar, né? Sair, tirar a bunda do do sofá e vir aqui pro centro, ver amigos, comer pipoca, assistir dois bons filmes nacionais. Exatamente, selecionados justamente pra agradar todo mundo, eu tenho certeza que vai ser uma noite super agradável. Bom, gente, então tá aí, o convite tá feito, então você que está nos ouvindo, o Folha Regional soltou agora sábado, né? Na edição de sábado, uma matéria a respeito do do cinema em casa e então as pessoas que tiveram acesso já tão sabendo, as que não tem acesso ao jornal, tão os leitores, os assinantes e leitores do jornal já tão sabendo. Agora, essas pessoas que não têm acesso ao jornal, que não tiveram acesso, tá aí a oportunidade. Isso. E quem quiser também acompanhar o roteiro da carreta, a gente tem lá, pode seguir a gente nas redes sociais, arroba Cine Paraná. Aí tem todo. Arroba Cine Paraná. Cine Paraná. E tem toda a nossa programação lá, vai ficar sabendo se às vezes não conseguiu ir hoje, vai saber onde que a gente vai tá amanhã, depois, depois e depois. Termina na região aqui, né? Termina. Cidade da região, o que que termina o projeto? Isso. Iguaraçu amanhã. E Sabaldia no sábado. Aí na terça-feira a gente retorna pra fazer a região mais próxima ali de Maringá. Ah, tá legal, gente. Então, tá aí a grande oportunidade, né? Eu agradeço vocês terem aceito o convite de de vir aqui, né? Nós que agradecemos lá. E quando vocês tiverem alguma coisa, alguma novidade pra nossa cidade aqui na região, pode trazer. Muito obrigada. Nós estaremos com os microfones. Muito obrigada. Pessoal lá da Casa do Verbo tá mandando um abraço pra você. Obrigado. Nosso coordenador também, o Francisco Pinheiro, ele é superintendente de cultura em Maringá, mas hoje ele vai tá aqui. Ele faz questão de estar aqui conosco hoje aqui pra pra curtir aí o projeto aqui na cidade. Gente, um pouquinho mais cedo, hein? Dezenove horas vai começar o filme, não chega a dezenove horas e vai querer ter o assento seu ali, hein? Então, vem antes das dezenove horas, já fica, guarda o seu lugar, o seu, da sua família, das pessoas que vieram com você, pra você não ter que ficar em pé. Ou traz a cadeirinha, né? Traz a cadeirinha, se perder a primeira sessão, né? Às vezes a pessoa não consegue chegar a tempo, logo em seguida, oito e vinte, oito e meia, a gente já tá começando a segunda. A segunda, né? Tá bom, Jão. Tá bom? Muito obrigado. Eu, eu agradeço, então, e coloca, a gente coloca, né? Os microfones aqui, do Tribuna Livre, da rádio, a disposição do projeto também. Se tiver novidade, manda pra gente, se der certo, a gente coloca no jornal e vai. Muito obrigado. E anuncia aqui também. Muito obrigado, gente. Espero você lá também hoje, hein? E mesmo sendo cidades da região. Tá bom. Nós estaremos presentes, com certeza. Muito obrigado, obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo aí e fica aberto esse convite pra vocês virem curtir com a gente o Cinema na Praça. Daí, gente, então, hoje, imperdível. Vamos votar aqui na praça. Kelly Calçados, a melhor loja da cidade e da região.